A forma de pensar de um empreendedor social pode-se aplicar em todas as áreas da vida, na verdade, por nós percebermos o problema que temos à frente, percebemos quem são os atores com quem nós interagimos ou que são importantes para aquilo que nós queremos resolver e na área de empregabilidade esta mentalidade ou esta forma de pensar aplica-se da mesma maneira, portanto tem que se pensar quem está no mercado, o que é que está à procura, como é que eu me coloco, o que é que eu tenho a adicionar, quais são as minhas mais-valias, desta forma quais são os problemas e os entraves e portanto esta forma de sistema de olhar para uma forma mais sistemática, de sistema para um problema de estar a resolvê-lo acaba por dar uma nova forma, uma nova forma de olhar para aquilo que é o problema da empregabilidade, muitas vezes fica parado no currículo, fica só olhar para o currículo e continua-se a enviar currículos e não se tem uma visão maior de onde é que nós estamos enquadrados e o que é que nós podemos adicionar que seja inovador ou outras formas de abordar as mesmas questões. Obrigado. 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 Obrigado.